É um prazer em receber a cada um de vocês hoje nessa tarde. Esse grupo de Natal nasceu no final do primeiro trimestre de 2017, de uma reunião que foi feita na Força Cultural e que gerou um sentimento de que nós precisávamos juntos transformar o Natal de Criciúma. Algumas conversas depois, esse sentimento, ele cresce com a ideia de tornar o Natal de Criciúma grandioso, mas não grandioso em tamanho, mas em resgate de um sentimento muito deixado de lado. E o sentimento de que a gente percebe quando uma criança olha para um Papai Noel e enxerga nos olhos dessa criança tudo aquilo que ele representa da magia do Natal. Convidamos mais pessoas, já éramos 15, e entendemos que precisávamos conhecer um pouco mais daquilo onde nós estávamos nos envolvendo e fomos a Gramado. Com uma certeza de que nós não queríamos ser o Natal de Gramado, mas com o intuito de termos a referência de Gramado e sermos o Natal de Criciúma, com as raízes de Criciúma. E voltamos de lá com outras duas certezas de que era, sim, possível fazer e de que nós estávamos no caminho certo. Juntamos mais pessoas e decidimos trazer a Yara Sartori, diretora de eventos da Gramado Tour, para falar um pouquinho de como foi a construção do Natal de Gramado. E depois disso, crescemos ainda um pouco mais. Já não éramos mais algumas pessoas, mas mais de 30 pessoas num grupo multi-institucional, num grupo plural de entidades, de pessoas físicas que estavam ali de forma voluntária, entendendo a ideia de que precisávamos construir um Natal e que era possível. Reuniões, trabalho, essas mais de 30 pessoas, então, foram subdivididas em cinco grandes grupos. Um grupo de captação, um grupo de mobilização, um grupo de eventos, um grupo de decoração e um grupo de comunicação. para que, juntos, pudéssemos, em cada área, fazer o trabalho que é possível ser feito. Esse grupo de multi-institucional, ele não tem a intenção de fazer um grande Natal em 2017. Ele tem como intuito plantar uma semente na nossa comunidade.